Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo, ó A gente vai dar um rolezão aí, né rapaziada, da noite agora, né Aí ó, tá com o farolzão já aqui, vou fazer depois um vídeo mostrando pra vocês o farolzão que a gente colocou Colocou de novo, né, vocês viram aí que quebrou aí tudo Então, a gente vai dar um rolezão aí também E também, né, pra ver se vai ficar bom aí o vlogzão aí dentro com a luzinha nova, né Então, é isso aí, beijo Rapaziada, ó, se liga Vou ligar aqui, ó, como é que a luzinha ficou legal, ó, maneiro, ó, como é que clareia Aí, clareia bastante, né É Bem clarinho, daquele jeito Show de bola Vou deixar aí na descrição aí, quem quiser comprar, vocês pedem aí pra me gravar numa pistazinha de 100 Então, vamos gravar, né Valeu Vou baixar aqui, agora a gente vai entrar aqui, rapaziada, na via Pode ir Vamos que voa, meu cachorro Se sinta aqui também, aí tá, tá, se a parada não tá subindo não, ó Agora ele soltou Show de boa de mulher Show, pistazinha de 100, hein Aqui, ó, só na direitinha Deixa a esquerda aberta E tá frio, hein Ali na frente, tem que reduzir, né, naquela parte lá que tem de 40 Tá aqui, ó Aqui, ó, 50 Tá na frente Tá na frente É aqui Tá na frente Cuco Aqui Tá na frente Tá na frente Ó, tá na frente Ó. Ó, tá na frente Cín Ficou bom pra caraca Tá gelado É que tá gelado Escuridão Caraca, tá muito gelado Tá muito frio É, pra você enxergar lá Na pé de época Por conta do Para-brisa Desse G5 É G5 G5 Pra ele e depois botar um G20 Pra ficar mais claro na frente Gente, tô com a janela com o vidro tudo fechado aí? Acho que eu tô assistindo o vidro Ó o que, engarrafamento, pô? Não tem nada lá na frente Tá na virada, deixa eu dar a passada aqui Tô chamando nas guias As pistazinha aqui é bem movimentada Ah, baseada, entendeu? Tem que ter Cautela aqui que Tem que sair daqui Aí tá O parausão do cara batendo aqui no retrovisor Ó, tá puxando a gente É só um choro Obrigada, puxando O cara tá no... Pedindo pra me sair da esquerda, ó Olha lá, ó Aí vai passar aqui do lado, ó Ó lá Ele tava pedindo pra me sair da esquerda O que é 40? Não tinha tempo pra trabalhar Aí tinha ninguém pra passar aqui, né? Ah não, no caso 40 pra descer, entendeu? Tem que ficar de olho nisso, ó É 40 pra quem vai descer pra cá Tem que reduzir pra 40 Agora aqui a gente vai subir na ponte É Agora aqui a gente vai subir a ponte É Agora aqui a gente vai subir a ponte Vai 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 subir 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 Subidinha É E aí Tá reduzida Tá reduzida É É Você fazer É Você fazer A gente É Só Eu já Juntava A gente É O Motoquero É O Motoquero aí na frente O Motoquero O Motoquero Do invés de lado de posto Aqui a gente já tá o que? Já tá em Magaratiba? Já? Itaguaí, né? Tá chegando aí Agora vamos ver Olha como é que ficou Agora ficou melhor A barona aí tá me incomodando Ali na frente tem fiscalização Fiscalização elétron aí Manda mensagem pra ele aí Olha o trem, pode ver 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 Olha o trem gigante Fica refletindo pra cá Entendeu? Seguindo pelo carro da frente Vai vendo aí onde ele tá virando Vai vendo as pistas E a baixa também Tá vendo lá? Ele tá virando pra esquerda agora E é isso aí rapaziada Vou encerrar por aqui Entendeu? Só um videozinho aí Bem rápido pra vocês Entendeu? E é isso aí Então... Tamo junto Deixa o like, compartilha É nóis Valeu e... Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau, tchau.